Fala galera, beleza? Hoje eu vou ensinar vocês a instalar e pintar nossas placas 3D autoadesivos Vocês vão ver no passo a passo como é super simples, como transforma o ambiente e como faz diferença as placas estadas e pintadas Fica super legal, vocês vão ver a praticidade Primeiro, eu recomendo pintar as placas e depois aplicar as placas na parede Você pode aplicar e depois pintar, mas nesse vídeo eu vou ensinar o jeito correto Primeiro você pinta as placas, depois você aplica as placas no aparelho, vamos ver? Então pessoal, para pintar as placas, eu vou utilizar tinca spray, vou correr no chão aqui para proteger de qualquer tinta possível Vou utilizar tinca spray e vou pintar as placas 1 a 1 Tá vendo? Assim vai pegando por igual, depois você refaça a outra mão As bordas também galera, aplica nas bordas Então galerinha, placas pintadas, agora vamos começar a nossa instalação passo a passo Aqui como é o espaço de showroom da AGF, eu vou colocar metade dessa paredinha com a placa Troia E metade da paredinha com a placa Cidades Vamos ver como é que funciona a instalação? Como eu já mostrei no nosso vídeo anterior de instalação Está aqui embaixo o link para você ver o passo a passo total de instalação Começaremos de cima para baixo da parede onde é vazada para a parede onde termina uma quina Tá bom? Então esse é o grande segredo para a instalação de uma placa 3D Da parede onde é vazada para uma quina de cima para baixo Tá bom galera? Começar a instalação super simples O que vamos precisar fazer para instalar a placa Tirar a fitinha 3M E colocar a placa na parede galera Tirei a fitinha 3M aqui Agora vamos começar com essa aplicação da maneira que eu indiquei Let sistemas de fazer para instalarção Tirei a fitinha para frente Tirei a fitinha para instalar Tirei a fitinha 3M Bem vá 39 Tirei a fitinha 5M Tirei a fitinha 3M Galera, e quando for instalação de placas pintadas Recomendo a instalação lado a lado Sem sobrepor, porque Esses vãozinhos que vão ficando branquinhos Entre um e outro, se ficar A gente depois preenche o spray da própria cor Fica super legal, entendeu? Como elas são pintadas, eu não recomendo sobrepor Eu recomendo a instalação lado a lado Se ficar vãozinho por conta de irregularidade de parede O spray vai ficar super legal Como eu falei, pra dar acabamento no final Com as placas já na parede Você vai passar de leve o spray Só pra acabamento das partes Pode ter ficado branca Entre uma placa e outra Primeira parte feita Agora eu vou fazer a segunda parte com a faca de modelo Cidade, todas estão pintadas já Só vou fazer a instalação De cima pra baixo, da esquerda pra direita Matando na parede Baby, you should take it slow Mystery, yes Cross the bar, you always show So soon, curious Baby, you should take it slow Galera, última plaquinha a ser colocada Ela vai precisar de recorte Mais uma vez eu vou usar a nossa tesourinha aqui pra fazer o recorte Super prático, super simples Então fiz meu recorte Agora vou tirar a fitinha e finalizar a instalação Então meus amigos Hoje a videoaula foi pra ensinar vocês a como pintar nossas placas 3D autoadesivas Tá? O que vocês acharam do resultado? Aqui nós usamos uma tinta vermelho metálico E aqui nós utilizamos uma tinta grafite fosco Modelo de placa Cidades Aqui é o modelo de placa Troia Tá? Tinta spray Placa 3D Parede nova O que vocês acharam? Deixa aqui no comentário Tá com alguma dúvida? Quer alguma dica? Deixa aqui no comentário Que a gente responde pra você Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí